Roberto Araújo, que a UIRIS já tinha implantado um style department, um desenho de carroceria. Era muito fácil entender a necessidade da UIRIS ter um departamento de criação, fazer carroceria, porque o carro que eles trouxeram estava completamente fora de linha, fora de... No último ano, eles quiseram usar a UIRIS americanos, que já não tinham mais possibilidade de inventar o mercado aqui. E o trabalho da UIRIS foi o pioneiro, muito interessante. Eu me lembro bem de acompanhar, não acompanhar, mas ver antes da apresentação, do UIRIS esportivo, que era o Capeta, chamado Capeta, que era feito totalmente brasileiro, com um comando de departamento.